Gente, hoje eu vou fazer minha unha de tips e vou mostrar pra vocês como eu estou fazendo. Vou usar a lixa pra fazer a cutícula, né, afastar um pouquinho a cutícula, pra depois fazer, começar o processo. O certo é tirar a cutícula depois, mas eu prefiro tirar antes de fazer todo o processo. Aí eu vou lixar, deixar o formato que eu quero, tá, porque depois que cola a tips é melhor deixar bem curtinha a unha. Agora eu vou usar o prep pra fazer a higienização das unhas, limpar, tirar todo o pozinho. Eu não sou uma profissional, eu faço em mim, e essa é a tips que eu vou usar. Eu vou cortar as pontinhas dela pra ficar melhor, pra lixar depois e não machucar a nossa cutícula, né. Agora eu vou usar a lixa pra poder dar uma lixada, pra tirar o brilho da tips pra ficar melhor, pra aderir nas unhas. Vou usar a cola, essa é uma das melhores colas que tem pra fixar a tips. Vou colocar a cola. Colar com todo o cuidado, porque, gente, pra tirar depois, se você errar, é muito difícil, tá. Então, procura fazer com bastante atenção pra você acertar de canto a canto, pra não precisar arrancar. Eu gosto de colar ela mais em cima, mas tem gente que cola ela mais embaixo, tá bom? Então, fica do seu critério, né. Pode colar lá em cima ou mais embaixo, eu prefiro assim. Sempre é bom segurar um pouquinho até ela colar, aí você limpa o excesso de cola que escorreu, né, tudo certinho. E agora é só cortar no modelinho que você quer, tá. Aqui eu tirei um pouco do brilho da tips com. A minha lixa manual e agora eu vou usar a lixa elétrica pra tirar as marcações da tips. Mas não pode triscar na unha, tá, gente. E vai com cuidado, porque se você fica segurando a lixa, ela pode queimar, tá. Depois de lixado, vamos limpar, tirar todo o pozinho. Na área da cutícula eu vou passar o primer e depois eu vou passar o gel base por toda a unha, tá. Aqui só na pontinha só, aonde acaba a unha, passei o primer, tá. Esperei secar, agora eu vou passar o meu gel base. E vou passar por toda a unha e vou levar pra cabine pra secar por 60 segundos. Vou usar esse gel aqui da XD, que é muito bom, ele já tem um brilho perfeito, fica lindo nas unhas. E você pode passar só uma camada fininha ou você pode fazer igual eu que fiz, uma camada mais fina e outra mais grossinha. E sempre que for usar a cabine, sempre observa o tempo de secagem do seu gel, tá. Porque se ele queimar, dói muito. Então assim, coloca um pouquinho, tira e depois você coloca pra secar a restante. Agora eu vou fazer a minha segunda camada com um pouco mais de gel. Agora eu vou fazer a minha segunda camada. Aqui pra limpar eu passei o prep pra tirar a goma, né, porque fica. Agora é começar o lixamento. Ali escorreu um pouquinho, vou lixar. Preciso de usar a minha lixa elétrica também. Eu já passei o top coat, vou deixar secar por 60 segundos e a unha está pronta. Gente, eu consigo fazer a de gel, a de fibra, mas pra mim o que eu achei mais interessante foi essa e ela dura bastante pra mim. Então assim, todos são alongamento. Então alongamento por alongamento eu vou fazer a mais fácil que eu consigo fazer em mim mesma, tá bom? Então fica a dica aí pra vocês. E fica muito bonita e bem natural.